o bicho é muito item vai caralhos como é que a gente vai levar isso aqui tudo mesmo a mochila já tá cheia velho ó tem mais dois baús aqui ó e a minha também tá porra eles botaram um balde aqui peraí eu perdi alguma coisa meu eu perdi alguma coisa olha isso velho tem tudo aqui velho meu colete tá vazio velho ó achei um bastão velho que eu perdi velho meu dedo só tenho carne pra caralho achei uma panela nossa senhora nossa senhora quase que o robô me enviou não consigo acertar aqui não deixa eu ver onde você tá meu deus eu tô muito embaixo velho eu tenho que vir pra cá você tá ah beleza eu tô descendo tô descendo igual um mirage igual o que mirage igual um mirage mirage é um jato rapaziada seguinte ó sejam todos bem-vindos aí ó estamos começando mais um vídeo de skum eu tava lá no banco que vocês viram aí eu dei o pinote nossa senhora zumbi que susto é estamos começando mais um episódio pode like vocês curtiram o vídeo Tonhão também tá postando lá no canal dele tá na descrição passa lá pra vocês conhecerem quem não conhece o canal do Tonhão demorou ó o Tonhão mano é o cara cês tão ligado né ele que me salva sempre das tretas tô aqui entrei o Tonhão mandando mensagem Bob Collor aqui que eu descobri um bagulho mano o Tonhão achou um acampamento cheio de loot mano que que é isso é uma caixinha você pode construir uma caixa tá ligado onde os caras guardam os equipamentos guarda itens e o Tonhão achou mano as caixas eu tô indo lá pra ajudar a gente poder roubar os loot vão vazar mano lembrando que pode chegar a gente lá a qualquer momento achei mais velho carai que que é isso velho é muito item Bob tô indo tô indo tô indo recupera a estamina nossa vem logo pra cá fi deixa eu abrir essa lata aqui que eu preciso de comer nossa ainda bem que você tá bem na divisa mano bem bem beleza eu não vou ficar muito tempo parado aqui porque os caras podem voltar cara eu já marquei o tiquinho tá tá vai 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 vamos agora nossa eu não ouço mas vamos vamos que vamos rapaziada escuma mano caraca lembrando pessoal que pra quem não viu o vídeo passado e tá começando a ver agora isso aqui a gente é presidiário tá aí a gente tem que sobreviver aqui dentro tentar ficar o máximo possível vivo aqui mano quieta que por foi esse a hora esconde na mata recupera a estamina olha para os lados e se não tem ninguém então eu tá lá babando assim muita coisa eu não sei como que a gente vai fazer isso eu vou já tirei já sabe já sabe já sabe mas vamos fazer o nosso agora eu vou subir mais um pouquinho aqui eu já tenho até o lugar o lugar a gente vai construir nossa nossa base mano que isso dá para construir mais de um mais de uma caixa tem mais aqui velho tem eu falo assim tem como a gente construir mais de uma caixa para gente ou não sim sim cara a gente vai fazer o transporte disso tudo vamos vamos é partiu no tia no killer tinha que entrar aqui mano caralho velho muita muita coisa muita coisa mas eu tô em sétimo lugar no servidor rapaziada olha isso caraca mano ai 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 deixa eu ver só agora onde que a gente vai fazer isso cara nossa senhora é muito item para levar velho eu sei não eu tenho ideia eu já tenho ideia vou te falar que eu boto é que ninguém vai ali mano tem que achar um local onde eu boto é que ninguém veja eu já tenho ideia que delícia muito item e mesmo que eles matem nós aqui eles não vão conseguir levar esse modo de item nem ferrando fi pobre mais de oito caixa mais de oito vai lotada cara alguma coisa errada no meu que é meu militar e meu milita meu colete balístico ele tá sem nada tá limpo que agora não tô conseguindo não não é atualização nova antes não tinha espaço colete agora tem agora tem oito de um mentor oito de espaço e isso vai sair lá velho que top né teve atualização mesmo é só isso não tem mais coisas mais importante foi isso aí a tem ligada a corda que antes era feita com o log agora é feita com aquela pequena raiz mal e chegando na divisa é certinho em cima tô na divisa tá mais certinho na direção ó ó ó tá aqui eu não tô te ouvindo que você falha para caralho para falar tonião tonião você fez uma fogueira fiz eu tô aqui na fogueira não mas eu também tô aqui então nessa aí não deixa eu ver tô entrando aqui eu tô aqui eu tô do lado da fogueira cadê não é essa aí não feio e agora onde você tá então você tá na direção certinha lá da da print aham então vem vindo vem vindo tô aqui vem vindo você vai olha só você olhar lá paradinha velho olha a foto que você vai achar certinha parada nossa tô vendo tô aqui já as barracas meu deus tô eu vou deitar no chão que eu preciso equiparar a estamina e mijar tá tô descendo por aí de volta tô aqui morou tô nas barracas tô deitado no chão de trás de uma pedra rapaziada olha o tanto de barraca que tem ali né cuidado hein tô chegando aham tava vendo o meu passo não eu vou levantar que eu preciso mijar você vai me ver em pé cadê tu caralho vou levantar aqui ó opa caramba pode querer pode pular aí galera tô aí ó monstro moleque olha o tanto aqui bob é muita coisa velho todas essas caixas aí tem item todas então tá que você quer fazer isso aqui aí porque aqui a gente é um lugar cara a gente tem que ir para algum lugar levar isso tudo fi nossa tem muita coisa aqui velho muita muita coisa tá pra se manter por muito tempo e vamos vazar então não pode ficar parado não cadê o que vazar mandou mensagem no chat tá mas vai vazar mas a gente vai pra onde fi vamos construir as caixas a gente vou parar de gravar aqui vamos construir nossas caixas para a gente poder vir cá buscar as coisas mas aonde a gente vai isso que eu tô falando ah tá aqui ó presta atenção vamos sair daqui primeiro mano a gente tem que sair daqui que a gente é algo fácil mas você quer descer eu subi aqui ó peraí agora querendo sobre quando eu queria mano ô meu deus aí foi 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 nossa muito bugado pega o servidor e arrasta vai e aí cadê 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 e aí né achamos mais de oito caixa lotada de itens velho aonde 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 a gente agora vai fazer uma uma base algum outro lugar para levar comida comida aqui ó tá não levar mais um isqueiro que que é nossa punho tá entre a divisa do c3 e d3 e é que ele é onde aonde aonde que eu tô aqui 15 0 15 08 você tá aqui tô na divina de três você três eu tô na de eu tô na uma divina do c4 com c3 na parte de cima do rio onde vocês estão ah tá é pra direita tá ligada a base a base do banco na foto para ele semana a foto já era não fere aí faz assim que ele tá pra você ajudar vem cá vamos encontrar eu tomo no c3 vamos encontrar no c4 só tá vendo ali no c4 bem os três quilos e 4 não termina a rua na rua branca aí vamos encontrar ali vão encontrar que nós vamos fazer um negócio no final do esse que eu vou filmar pois ninguém vai dar caralho mas nem porra não quer que eu vou ajudar pegar o mas ainda não a lei minha mochila tá furo a minha mochila tá vazia tem cinquenta quilos não mais a gente vai aparecer vai me chegar aqui a gente faz a base primeiro depois vem todos ninguém fazer a base aí vem todo mundo vai passar embora aqui ó me segue que eu não vim para cá ó ontem vão seguir a a linha preta retinha vocês vão seguir a minha retinha vamos a gente vai pegar a linha a linha de cima do c3 a linha preta do mapa vamos até acabar ela tá então vou ficar na divisa dos quatro o quadrante moço do seu medo galera eu quero ver explosão de like tonhão é monstro mano eu tô andando sozinho no mapa sem correr tá ligado andando procurando algum bicho vai me matar para me comer eu não me depara com 40 barraca de cara então eu tenho um dedo no rabo os caras burpe mano é conseguir conseguir a gente conseguir roubar tudo a gente tem muito falta há muito tempo aqui irmão caralho é muito velho é zumbi lá na frente vai player eu não tô vendo com a divisa nossa mano do céu hoje vai ser gg rapaziada tô é um caboclo dos carmas tanto de lute aí agora que esse colete cabe coisa ainda aí rapaziada não é para o lado pessoal não é mano não vai querer atacar nós depois não é de boa só perde mas é bem mesmo na vida ensinou a gente vai acontecer assim exatamente tá cheio de ganho tô bem cima da linha preta aqui do na divisa dos quatro quadrados aqui que não está ali nada tá ligado cara eu comi para vocês aí mesmo assim você tem tem bandagem aí tonhão pé não tem nenhuma bandagem mano aqui você chegou com um pouquinho empolgado tá ligado antes de eu olhar aquilo ali acredito velho antes de eu olhar aquilo ali perdi minha arma tonhão ó não perdi não tá no chão cara antes de eu olhar essas paradas ficou azul mano ficou tipo tudo azul as barraquinhas tá devendo chegar perto então mano aquilo ali não podia acontecer não porque ela ali que explotou para mim quando você aperta o tab ela fica azul não mas eu não apertei nada não eu vi o azulzão bem de longe é caraca foi uma coordenada ou só filha esse acampamento aqui vai ser só de nós três irmã não traz ninguém aqui mano demorou ninguém mano cheio de item lá a gente tem que pegar um local muito top mano que ninguém vai tipo tem que ser um local que a gente não que o pessoal não usa como rota é entendi a rã quer dizer a gente tem uma uma base tem que ser longe daquele negócio de bunker cara longe então é para ele só parece também já voltava aquele mapa que você me mandou aquele mapa o completo eu vejo que o d4 é um lugar muito bom cara de quatro porque é tudo longe é tudo lá para o canto esquerdo velho no meio não tem nada a gente pode fazer lá no d4 mesmo ali naquele beirada ali que ali onde eu falei no c4 tem dois tem duas delegacia de polícia e d4 ninguém vai mano os caras só vai pela beirada ali o a1 ali o a1 mais longe para caralho porra onde a gente tá mas é perto do aeroporto mas bicho mas é longe mano é muito longe para levar as coisas a gente vai virar tipo o dia todo fazer isso vai vai tô nem aí filho vamos para ele para cima ali ó o d4 eu ia abrir live nem vou porque os caras vezes cara até lá a live já era dá para abrir lá tá com faca dá dá sei que era só cobridor pode ser até aquela faca de feita de pedra meu amigo que me ensinou lá vou abrir mais um rapaziada ó você que tá correndo é só ficar um pouco mais avançado aqui não lá nós vamos achar mano no meio daquela mata ali não vai ninguém não não tem que ver a cruzada no mapa cara tem que olhar olhar para o mapa e ficar cruzando por onde os caras podem passar vocês acabou de entrar no campo aberto sim eu tô te vendo tá me vendo sim você tá na moita né tô tô vendo lá a moita ficou bugado depois eu te vei de longe nossa dá para ver na cabeça em fio ó ó a moita aí vai essa coisa nessa moita aí a moita ainda bem que melhorou né a moita que te ajuda é aquela da direita ali ó aquela seca ela não tá ela não buga não aquela seca ali ela fica meio escura convida para o squad o povo sem querer calma não é que eu te fiz nada sem querer sei que não tem que eu tirar uma da mão que porra aí foi para o homem vamos para a floresta ali a gente vê que é um lugar que eu verdade aqui eu tô cortando a rober sempre corta essa porra dessa época para que sei lá eu aperto efe sem vida apertar o seu aperto f não tem dificuldade jogando teclado aí é longe em ff você que é isso mano é de baixo até que embaixo cara que baixo e esta debaixo do wf tá lá perto do g velho eu falei eu falei o c e o f a c c e o f o c é para agachar o f para cortar a árvore olha o mapa vamos estudar o mapa agora tipo aqui onde a gente está o cara sai do do bunker do c4 sobe para o d3 do d4 aqui não rola ali mano aquelas delegacia eu não quase eu acho que quase ninguém vai ali mano tá vendo ali toião tá vendo ali ó sabe aquele mapa que você me passou tem a delegacia do d4 não tem onde fica na esquerda na esquerda aqui em um reto na linha preta aqui ó essa linha preta no final do c4 um poder 4 tem uma delegacia do lado direito velho no meio dessa mata aqui ó tipo nessa linha na linha amarela que cruza com a branca essa faz um faz uma curva tipo um pinto ali ó que cruza que sai o negócio branco não pode tentar fazer limana nem rota de nada só se o cara sair da delegacia e foi direto para o banco aí é rosa mas é rota feliz faz isso todo mundo faz isso vai direto para os bancos tem uns 20 espaços na mochila ainda tem espaço na mochila tem um monte aqui então leva essa ponta aqui ó não adianta não duvido que dá a diferença você vai ver não só esse grama é pirata pra caramba isso aqui pra que fazer bala sem fazer bala filha vai fazer nossas bala agora acabou isso aí ele já consegue fazer bala pega aí só precisa do papel não vai precisar soltar ou tolhão você achou lá você viu se lá tinha bateria de carro toma aí ó deve ter mano lá tinha todo campo pausa que esse cara tá fazendo muita bala tem aqui também vou voltar só com meus dois carregador cheio de bala vazio sem nada filha só os precisa de bandagem mano não é um viadinho não nem preciso lá tem carro não 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 queira caraca é isso tá ativo daqui agora não ó seguinte onde tem uma mata aqui agora aqui é aqui é rota galera sai do bunker do deixa eu ver do bunker do D4 deixa eu ficar parado ainda fora que eu cansei tá isso aqui é uma montanha velho vamo ver se isso aqui é uma montanha Se isso aqui for uma montanha, ninguém vai querer subir aqui, ó. Vem cá. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Não esquece, você tá vendo aqui, né? É, montanha, vai fazer uns bagulho lá em cima da montanha. Caralho, longe, hein, meu? É, lá em cima, longe, mano. Mas vai valer a pena. Pelo menos, esse aí não somo não, né, né? Quando o servidor reseta, não, né? Não, somo não. Você já resetou várias vezes aí, nosso H tá lá ainda. Eu vou sem arma, sem tudo, filho. Não, eu vou levar a arma. Não, eu vou levar a arma, não. Lá tem... É que a gente tomou alguém no caminho, mano? Não, mas lá tá, um leva aí, eu não vou levar, não. Porque lá vai ter. É, lá tem arma? Tem, ó, eu vi um monte de arma, ó. Pô, quem me garante que esses caras não vão estar lá? Se dá lá, que se dane, eles não vão conseguir tirar de lá, filho. Quantas caixas, barraca? Tinha... Cinco ou seis barracas, com mais de nove caixas, daí. Ontem eu tomei com um grupinho de sete cara, na represa. Sério? Aí eu botei todo mundo pra correr. Tá bom. Eles estavam todos desarmados. Ah, então por isso, deve ter ido lutear, ele tava guardando tudo ali, deve ser o mesmo os caras. Eu tava saindo da represa, botei todo mundo pra correr. O Bob mijando no campo aberto. O cara tem noção pra caralho, né, velho? É, ontem eu fui fazer essa proeza aí, eu tomei um tiro. Não, ele tem noção, muita noção de sobrevivência. É o novo Bear Grylls. Tá, agora é aqui que ela tem que raciocinar um lugar aqui, ó. É, vai ser na montanha, né, na montanha. Tipo, esse caminho aqui, ó, reto, que sai lá do... que sai da delegacia, né, que sobe até o D4 ali, de ter escrito D4, não rola porque também é uma rota. A gente fazer os caras curiosos, vai querer passar nos pontos laranjas pra ver o que tem. Então a gente não pode fazer isso. E naquele risco de florestinha que tem? Você tá vendo? Qual o risco? Tá vendo a delegacia? Um pouquinho pra direita, olhando, tipo, tem uma listra de... Fica nessa reta aqui onde eu tô, vem cá. Fica nessa reta aqui onde eu tô. Ó, quem sai do bunker do C4, o cara vai passar aqui. Vai vir aqui. E se ele for pro D3, pro bunker do D4... Mano, o cara, se o cara for pro bunker do D4, ele sair da... Da polícia, passar da delegacia, ele vai passar bem aqui onde a gente tá, mano, que não rola. Ô, Tonhão, e se a gente construísse essas caixas dentro dessas moitas aqui, ó? Quem que vai destruir essas moitas aqui? Pra nada. A gente pode construir essas caixas dentro dessas três moitas aqui, ó. A gente não precisa fazer aquelas cabanas pra galera ver. A gente faz só as caixas. Pega as madeiras, a gente deixa o nosso loot aqui agora, ó. Deixa tudo aqui e a gente constrói as caixas aqui dentro, mano. Você que sabe. Eu acho que funciona, hein, velho. Quem que vai vir aqui, mano, nessa área do mapa pra quê? O que você acha? Você que sabe, mano. Aqui também pode, ó. Esse aqui é o tamanho dessa moita. Vai construir a caixa aqui dentro, velho. O cara não vai ver nunca que tem uma... Que tem uma caixa aqui dentro. O que você acha? Pode dar ideia, mano. Não, eu por mim, eu faço aqui. Eu acho que ninguém vai vir aqui não, mano. Mas pra quê também? Não tem nem rota pra nada. Então, o cara vai fazer o que aqui, mano? Nesse fim de mundo? Vamos construir aqui, ó. Nossa, é pra fazer em moita. A gente não precisa fazer aqui, não, caraca. Não, men. Mas é o seguinte. Eu tô falando que é uma parte do mapa isolada. Não é questão de moita. A gente pode fazer aqui também, ó. Mas tem que ser numa moita. Deixa dentro da moita, escondida a caixa. Aqui, Tonho. Ó, vamos fazer esse negócio aqui, men. Ó, chega aí. Sobe aí. Vai valer a pena. Nós já estamos muito longe, mano. Aqui, ó. Vamos fazer esse bagulho aqui atrás, escondido, mano. Ninguém vai vir aqui não, velho. O cara vai fazer o que aqui nessa montanha, velho? A gente pega daquelas árvores ali e traz pra cá, ó. O que o cara vai vir fazer aqui, mano? Não é possível, velho. Já passa o bico e já é difícil. Uma hora eu acho. Não, uma racha. Mas eu acho que aqui vai ser difícil, viu, bicho? E aqui no meio das pedras? Aqui já dá pra fazer duas caixas, ó. Mas ainda acho que aqui... Deixa eu ver, peraí. Eu acho que dá pra gente fazer uma casa aqui dentro, cara. Certinho, velho. Tem que ter uma casa, velho, cada um aqui. Tem que ter a casa? Acho que sim, velho. Fica melhor. Então vamos. Vou deixar os loot aqui, ó. Preciso tirar o loot agora, não faz. Primeiro a... A casinha. Como é que faz a casa? Vê aí. Já vou cortar uma árvore aqui. Ah, aquele H lá de baixo sumiu. Agora ficou só isso aqui. A casinha não ficou... Ficou escondidinha, cara. Ficou não. Uhum. Todo mundo faz a mesma coisa. Agora deixa eu ver aqui se dá pra fazer outra casa. Eu vou fazer as cordas logo. E vou deixando aqui também do lado. São duas cordas. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho